Pela sua paixão, me merece os condões Mas não fazem a força, mas morte e verão Acreditam nas flores, vencendo o ganhão Vem, vamos embora, que esperar não é só ver Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é só ver Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Lula livre Amados, amados, amados ou não Quase todos perdidos de armas na mão Os quadres ensinam antigas funções De morrer pela carga e descem nação Os amores na mente e as flores no chão A cerveza na frente e a história na mão Caminhando e cantando e seguindo a missão Aprendendo e ensinando a nova missão Vem, vamos embora, que esperar não é só ver Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Vem, vamos embora, que esperar não é só ver Quem sabe faz a hora, não espera acontecer Lula livre Lula livre